Olá galera do YouTube, tudo bem com vocês? Tudo joinha? Sou Elza Guedes Erbato, escritora e poetisa, e aqui neste canal tem poesia, arte e natureza. E por falar em poesia, você sabe o que é uma aldrávia? Não sabe? É só retroceder o vídeo que você vai descobrir o que é. Vou fazer a leitura de uma aldrávia que se chama Aldrávia 20. Céu azulado, borboleta amarela, oeja contente. Entendeu? Curtiu? Então deixe o seu like, comente, compartilhe e não esqueça de inscrever-se no canal, se você ainda não é inscrito, tá bom? E para receber as atualizações de vídeos novos, é só clicar no sino no cantinho direito da tela. A todos uma excelente semana, um grande abraço com muito carinho e muitas energias positivas.